Bom dia pessoal, olha só Eu estava aqui cortando a moringa Cortei a árvore aqui da moringa Pra colocar pras ovelhas comer E aí é o que eu encontrei aqui Uma iguanazinha nova Tá até mudando de pele Tá descascando lá naquela parte Bem mansinha Interessante né Olha só que legal É muito fofo Parece que só tem dois anos Tá vendo aqui ó Olha aqui pessoal, que belezura Aí eu vou soltar ela aqui em outra árvore Pra ela crescer E eu criar E se criar na natureza A gente até queria criar Mas não dá pra criar em casa não Tem que criar no habitat natural dela mesmo Pessoal, e se vocês forem criar algum desses bichinhos que são da natureza Você não pode Porque o lugar deles, se eles já cresceram na natureza Tem que continuar na natureza É sim Só animais domésticos que podem ser criados em casa Se os rios verdes são criados na natureza E aí pessoal, se vocês curtiram a iguana aí ó De pé, lindinho Dá um like E até a próxima